e aqui estamos pessoal mais um jogo de arroz tá brincando meu nome é ele aqui agora lá para o jogo filho do soquinho olha bora lá já tem um negocinho amarelinho ali ó branquinho esperar alguém me matar na soquinha 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 ninguém come meu rango é meu rango não é seu rango filha da mãe eu não sabia que não podia ir na boca deles só a boca fedida morre filha da mãe filha da mãe ainda vai me mata agora vai ser fatio bobo não dá mas agora vai ser eles me fecharam filha da mãe vou comê vou comê Oh, caramba! Isso ficou me matou Que corninho Agora vai ser para valer É meu É meu Meu, 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 meu É meu Que é um suco para você Fiquei grande já Morreu Pronto Matei meu rango Pronto Matei meu rango Eu matei meu O meu rango Gão, gão Rango, gão, gão Eu matei meu rango Matei meu rango Rango, rango, rango Eu matei meu 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 rango Rematei o meu rango Rematei o meu rango Ah não, mano, ah não Que ódio O soquinho não tá dando Deu ruim, deu ruim, deu ruim Que coisa Já deu ruim, já deu ruim Já deu nas fundas Já deu ruim Obrigado.